Eu me liguei já já quando eu for almoçar, eu vou almoçar com ela. Eu tô tomando café com o bebê, com vontade. É um momento que eu vou almoçar e eu vou almoçar. Eu tô muito doido, cara. Eu disse que não me amada. Eu vou almoçar. Eu vou almoçar! Vai, café! Oi, Dona Erika! Buenos dias, gatinha! Nossa, isso é um risco! Também na minha filha, tá no chocolate, mas você tá comendo isso aqui, né? Isso aqui, bem tranquilo! Sua voz é muito linda, muito obrigada! Eita, Luciana, não vai se apaixonar? Não vai nada! Não vai nada! E aí, alguém foi louco? Que legal! Fernando, seja bem-vindo! Não vai nada! Você não vai ter um risco nos olhos de criança, se vendo agora a Luciana! Vai, café! Eu vou voltar Já vou voltar Eu vou voltar Já vou voltar Bota a cena Já vou voltar Já vou voltar É isso aí que eu vou voltar É isso aí É isso aí Tinha de brincadeira Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Um, por um, billion por billion E holding up half the sky Raise your hand if you're ready and willing And you know it's time Eu sou da minha mãe de serviço, tá bom Marcelino, beijão, ótimo dia pra você, só por isso que você botou, eu não estarei mais aqui, oi Riu Oi Feliana, agora não tem like, que ela também tá com asas Oi Fernandes, boa tarde, tudo bem, o Valdeci, que a fé tá bombinhando É, mas eu não acordei agora não, eu só tô com vontade de tomar f*** de novo Antes de almoçar, pra mim não tô madurinho de novo Eu vou levar por nós, eu vou fazer o que, precisamente, eu ia me, eu ia me, eu ia me Eu ia me Eu vou levar 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 É uma espelha. Uma espelha só. Terrible, muito ruim. Só! Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sim. É só. Eu quero deixar a minha vida de sucesso. Obrigada, justiça. Eu sou essa que você contei. Eu também te amo. Eu estou exatamente cambiando. Eles nasce agora, tudo mais complicado. Eu vou deixar a minha vida. Traz a minha mão se você está pronta. Não,orgớ o bigl uno. Tanto alguma coisa. Eu preciso com mim. Como é que você ficou em cima? Não sei. Obrigada, Luciano! Você é cara! Meu nome não! Você é Luciano! Você é meu presente! Obrigada, Luciano! Obrigada! Por isso estou aqui então!